Eu seguro a minha mão na sua E uno meu coração ao seu Para que juntos possamos fazer Tudo aquilo que eu não posso Tudo aquilo que eu não devo Tudo aquilo que eu não sei fazer sozinho FUZIKA! Quer me convencer A me perder No tempo enquanto a gente arde No seu planeta Cabe alguém E eu tô livre nessa tarde É, e nunca é tarde Pra um café No céu da boca Tua língua quer Me dizer A mesma coisa A noite não se cansa de fazer A mesma coisa Eu gosto de escutar Você dizer A mesma coisa Na superfície da tua pele A luz se curva Só pra ver Só pra ver A mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa Tento me afogar No seu querer Quem sabe assim você me cura A noite não se cansa A noite não se cansa de fazer A mesma coisa Eu gosto de escutar Eu gosto de escutar você dizer A mesma coisa Na superfície da tua pele A luz se curva Só pra ver Só pra ver A mesma coisa A mesma coisa A noite não se cansa A noite não se cansa A noite não se cansa de fazer A mesma coisa Eu gosto de escutar você dizer A mesma coisa Na superfície da tua coisa Na superfície da tua pele A luz se curva Só pra ver Só pra ver Eu trouxe a lua Mas pra perto E o mundo tem você Só pra ver A mesma coisa A mesma coisa E a noite não se cansa A mesma coisa Eu gosto de escutar você dizer A mesma coisa Na superfície da tua pele A luz se curva Só pra ver Só pra ver Só pra ver A luz se curva É a alma A luz se curva a luz Kolpra Boa 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 Tchau, tchau, tchau.